Música Música Como é? Minhas lágrimas Música E aí, Afonção? Mais um, né? Mais um jogo importante aí. Agora é a Copa do Nordeste. Jogo esse dentro de casa pra gente garantir aí um pezinho aí na nossa pacificação. Vamos fazer de tudo aí, juntamente com a torcida. Pra gente poder garantir nossa classificação na Copa do Norte Valeu, vambora Tranquilo, mano Bora aí pro jogo, cara E aí, pô? Bora, BC Três pontos hoje Uma classificação, uma vitória E aí, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, espera de bola Fazer o que aí, pô? Fazer perna no bote É, fazer o que? Amarrar o dedo, assalto tudo mais Sai daí, ó Bora, bora Fala aí, cônico Não, não, não A CIDADE NO BRASIL Acelido, pinimania, nossa pós-igual. E o engenharia. E vai nos materiais elétricos e serviços. Siga ae! E no Brasil? Bora, machió. É o ideal. Vamos embora, vamos embora. Agora entra, é o ideal. É o ideal, é o ideal. Vamos, vamos, vamos. O cara joga pra trás, cobre bem a bola hoje, cobre bem a bola. A gente vai te... A gente vai fechar, soltando aí. Só pra gente ver... O nosso papel é essa vitória, essa vitória. A gente vai fazer um derrubinho só pra a gente fazer a nossa manifestação. E hoje a gente vai ser diferente dos últimos jogos, né. O público do Lye que se põe dentro do campo, não deixamos os cara jogar. Hoje não vai ser diferente, porque a gente senta bem conforme a mão pra frente, Fazendo os caras correm para trás A gente tem que correr para trás Então vamos aí com cada um Dando o seu melhor Deus abençoe cada um A vocês vivem aí com todo mal Tenho certeza que depois do jogo Vamos estar se abraçando aqui Amém Isso aí, isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos Um, dois, três, três Tá provando a cada dia Pisa forte Um, dois, três, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Do Alemão Levantamento do Alemão para a área Vamos ver o toque A cabeçada Gol É do ABC Rafael Luiz O cruzamento pelo lado direito A bola sobrou para ele Sozinho Mas veio o Daniel Colocou na frente O que é isso, hein Batiu o Daniel Na saída do goleiro A batida Gol aço Gol É do ABC É do ABC Daniel e uma grande arrancada Gol E é uma grande arrancada Passou o Felipe Garci O Rafael Luiz também Rafael Luiz O Rafael Luiz Rolou A batida do Jailson Gol É do ABC Jailson Depois de um gol Depois de uma bobeira do Atlético O ABC O ABC não perdoou É do BC A batida doido do O que é isso, assim? Ah, a batida do Jailson Onde eu fui? A batida do Jailson e a batida do Jailson E a batida do Jailson Feliz pelo resultado hoje, a gente precisava dos três pontos para dar sequência na competição. Graças a Deus a equipe fez o mando de campo, a torcida apoiou do início ao fim. Agradecer a torcida pelo espetáculo que eles vêm fazendo aqui na Frasqueira. Feliz pela minha atuação também, pelo gol. O professor tem me dado a oportunidade, tenho trabalhado com paciência, esperando a minha hora. Graças a Deus quando eu estou tendo a oportunidade, estou aproveitando. Espero continuar fazendo pelo ABC, pelos meus companheiros. Tenho certeza que junto com meus companheiros vai fazer uma grande temporada.